O título desse hino aqui chama-se Não mendigue o pão Não mendigue o pão Não despreze Não faça confusão Ajude e abençoe A vida Do teu irmão Mesavata e abençoada Você pode Meditar São Paulo especial Que Jesus abençoou Pra tu sempre Desfrutar Jesus disse assim em São João capítulo 6 Do versículo 35 a seguir Jesus falou assim Eu sou o pão que desceu do céu Quem come desse pão e bebe dessa água Nunca terá fome nem sede Jesus profetizou Não mendigue o pão Não mendigue o pão Não despreze Não faça Confusão Se você tem condição Se você tem condição Me ajuda e abençoar A vida Do teu irmão Tô fazendo assim Tô vivendo e crendo assim Jesus te abençoa Do começo Até o fim É praticando a fé Que não fica conhecido Como o filho de Jesus De Nazaré Não mendigue o pão Ajuda e abençoe A vida Do teu irmão Ajuda e abençoe Quem perdeu Quem perdeu a esperança E a razão Jesus se alegra Com aquele que Reparte o pão Ajuda e abençoe A vida Do teu irmão Quem perdeu A água Um pedaço de pão Que essa senhora acede E matou a fome Do teu irmão Ajuda e abençoe A vida Do teu irmão A vida Do teu irmão Do teu irmão Do teu irmão Legenda Adriana Zanotto